ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Barranco desaba sobre casa no loteamento Fazendinha, na zona norte de Manaus, e deixa uma criança ferida. Foi por volta de uma hora da manhã que o barranco deslizou e acabou destruindo os dois cômodos desta casa, a cozinha e o quarto, onde estava uma criança de apenas 10 anos. Foi em um ato heróico que o pai do menino conseguiu salvá-lo. Mulher morre atropelada por ônibus na avenida Altaz Mirim. Motorista seguiu viagens sem prestar socorro. Prefeitura de Manaus pretende universalizar o uso dos bilhetes eletrônicos no sistema de transporte público. O objetivo de universalizar o uso do cartão na cidade é agilizar o fluxo de passageiros dentro do ônibus e reduzir o número de assaltos nos coletivos. E hoje, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data presta homenagem aos povos africanos em todo o Brasil. Fica com a gente. A edição do Jornal em Tempo desta quarta-feira está começando agora. Olá, muito boa noite para você. Hoje pela manhã, uma mulher de 48 anos morreu atropelada por um ônibus na avenida Altaz Mirim, na zona leste de Manaus. A cena era de dor e desespero. Mãe e filho haviam saído de casa para comprar o almoço da família quando o acidente aconteceu. De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, aqui na avenida Altaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. A senhora Nilce Mar Batista Campos, de 48 anos, estava na garupa da moto com o seu filho. Um carro teria batido no retrovisor da moto, ele se desequilibrou, os dois caíram, e um ônibus, um expresso, estaria passando nesse momento, não teria visto, e acabou esmagando parcialmente o corpo da senhora Nilce Mar, que morreu aqui mesmo no local. O motorista do ônibus seguiu viagem sem prestar socorro. Muito abalados, os familiares da mulher não quiseram falar com a imprensa, e até o corpo da vítima ser removido pelo Instituto Médico Legal, o trânsito na avenida ficou intenso. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estiveram no local para ajudar na fluidez dos veículos. A delegacia especializada em acidentes de trânsito investiga o caso. Uma péssima notícia para esse feriado, né? E três pessoas ficaram feridas em um outro acidente, dessa vez na zona norte de Manaus. Mariana Rocha. O acidente foi na noite desta terça-feira, na avenida Torquato Tapajós, aqui na entrada do bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, onde nós estamos nesse momento. Três pessoas que estavam num veículo, um Ford Car de cor cinza, ficaram gravemente feridas. Elas ficaram aí presas às ferragens, depois que o motorista, segundo testemunha, supostamente embriagado, bateu bruscamente em um poste de energia elétrica. A pancada foi tão forte que a fiação do poste ficou caída no chão e todo o bairro de Santa Etelvina ficou aí sem energia elétrica. O SAMU foi acionado para atender as vítimas aqui no local, mas houve necessidade de acionar também o corpo de bombeiros, já que essas vítimas estavam presas às ferragens. A polícia agora investiga se o motorista de fato estava embriagado. As três vítimas foram levadas a prontos socorros na cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mariana. E outras ocorrências agora no nosso Giro de Notícias. No mutirão, um adolescente de 16 anos, suspeito de praticar roubos, foi morto a tiros ontem à noite. Um comparsa dele conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. A dupla praticava arrastões pelo bairro quando foi surpreendida pelos disparos efetuados por alguém ainda não identificado. O caso é investigado pela polícia. E mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis que havia sido roubada no último dia 15 de novembro foi recuperada na Zona Oeste de Manaus. A carga, avaliada em R$ 224 mil, estava em dois containers no bairro Campos Salles. Um homem foi preso e confessou o crime. Luiz Ricardo de Oliveira Cardoso foi preso hoje pela manhã depois de dar uma facada no pescoço de um outro homem com quem ele mantinha um relacionamento há sete meses. Segundo a polícia, a vítima estava bebendo em um bar nos centros de Manaus quando o suspeito chegou e, com ciúmes, começou a discussão. O homem esfaqueado foi levado ao hospital e passa bem. Luiz, que já tinha passagem por roubo, foi levado ao primeiro DIP, onde permanece preso. A Prefeitura de Manaus pretende universalizar o uso dos bilhetes eletrônicos no sistema de transporte público. O mecanismo já é usado por mais de 800 mil estudantes e 400 mil usuários. O uso do cartão eletrônico como tarifa no transporte coletivo urbano já é adotado em várias cidades do Brasil. O sistema de bilhetagem eletrônica iniciou em Manaus com o uso da carteirinha pelos estudantes. O objetivo de universalizar o uso do cartão na cidade é agilizar o fluxo de passageiros dentro do ônibus e reduzir o número de assaltos nos coletivos. Mas a população ainda está dividida quanto à medida. No momento eu acho complicado, entendeu? Porque muitas vezes a gente está despreparado, entendeu? Muitas vezes a gente que trabalha, estuda, não tem tempo de passar no terminal de ônibus e recarregar. Eu acho melhor, pelo menos assim, evitar assaltos, essas coisas assim. Vai ajudar bastante isso daí. Segundo a Prefeitura, a medida será regulamentada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana no prazo de 90 dias. E veja a seguir, criança de 10 anos fica ferida em desabamento de barranco na zona norte de Manaus. É já já, agora são 18 horas e 25 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho